Olá, eu sou o Leonardo Cabral e este é o canal Sob Controle. Há dois vídeos atrás, nós falamos sobre modelagem, que é o processo de obter um modelo matemático a partir de um sistema físico qualquer. Além disso, nós terminamos o Tecolab, que é a nossa plataforma didática para o ensino de controle focado em sistemas térmicos. Assim sendo, nada mais intuitivo do que falarmos sobre como podemos modelar sistemas térmicos. E depois usar o Tecolab para verificar se estamos falando alguma bobagem. Então deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal enquanto vamos para a vinheta. Uma das propriedades físicas da matéria é a capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula. Ela representa a quantidade de energia que precisa ser entregue para um sistema físico de forma a causar uma mudança de 1 grau Celsius em sua temperatura. Na plataforma Tecolab, a porção de matéria em que estamos interessados é esse conjunto de dois transistores de encapsulamento TO-220, acoplados termicamente, através de pasta térmica, a dois sensores de temperatura de encapsulamento TO-92. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade da capacidade térmica é o joule por Kelvin. Mas como sabemos que a diferença de 1 Kelvin é igual à diferença de 1 grau Celsius, então podemos considerar de forma equivalente a unidade da capacidade térmica como sendo o joule por grau Celsius. Assim, conhecendo a capacidade térmica, podemos escrever a seguinte equação, que diz que a taxa de variação da energia, ou seja, a potência entregue ao sistema físico, é igual à capacidade térmica multiplicada pela taxa de variação da temperatura. A pergunta que segue é qual a potência que estamos entregando para este sistema? É claro que há uma potência ativa que podemos escolher, que é determinada pelas relações de tensão e corrente elétricas neste circuito. Esta potência é dissipada por estes transistores através de seus encapsulamentos. Entretanto, a expressão da potência tem uma segunda parcela que precisamos considerar. Essa parcela representa uma troca térmica passiva, que é a quantidade de energia que o sistema perde para o ambiente por mecanismos como a convecção. Ela é dada por menos Kt, que multiplica a diferença entre a temperatura atual e a temperatura ambiente. Ou seja, essa perda é proporcional à diferença da temperatura atual e a ambiente e a esta constante Kt. Mas o que exatamente é esta constante? Kt é a constante da lei de Newton do resfriamento. Sua unidade é o Watt por grau Celsius e ela representa a taxa de perda de energia para o ambiente. Se Kt é pequeno, perdemos pouca energia para o ambiente externo. Essa é a situação de sistemas que buscam se isolar termicamente do ambiente, como geladeiras e fornos. Entretanto, se Kt é grande, então há uma elevada troca de calor entre o sistema físico estudado e o ambiente. Esse é o caso que buscamos em sistemas com dissipadores de calor, onde queremos mandar a energia térmica embora rapidamente. Com a equação diferencial que temos até aqui, podemos aplicar a transformada de Laplace e escrever uma expressão da temperatura em função da potência e da temperatura ambiente. Se quisermos ser mais preciosistas, podemos incluir um termo para levar em conta o atraso de transporte. Note que em sistemas térmicos, normalmente leva um tempo para a variação de temperatura causada pela potência aplicada se propagar até o sensor ou ponto de interesse. Esse tempo é chamado de atraso de transporte e é modelado como um atraso de tempo entre a potência aplicada e a temperatura na nossa expressão. Daqui, nós tiramos a conclusão de que o sistema térmico é um sistema de primeira ordem. Será que isso se verifica na prática? Vamos fazer um ensaio na nossa plataforma e descobrir. Neste ensaio, chamado Step Response, nós temos a aplicação de um degrau de potência de 10% do valor máximo. Esse degrau começa em 5 segundos de ensaio e dura 30 minutos. Depois desse tempo, a aplicação do degrau cessa e o sistema fica sujeito à convecção natural por outros 30 minutos. Mas para poupar vocês do tédio, vamos pular diretamente para os resultados. Ah, e se você quiser ter acesso a todos os arquivos dessa plataforma, incluindo os que utilizei neste vídeo, confere o repositório do projeto no GitHub. O link está na descrição deste vídeo. Finalizado o ensaio, podemos utilizar o script de análise Sysio Step Response Plot para plotar os resultados, e aqui estão eles. Temos um comportamento que visualmente lembra muito de um sistema de primeira ordem, que é o que estávamos esperando. Mas como podemos obter os valores de todos aqueles parâmetros que mencionamos antes, que são a capacidade térmica, a constante da lei de Newton do resfriamento e o atraso de transporte? Isso será tema para um próximo vídeo. Se gostou do que viu, deixe um like, se inscreva no canal e agradeça aos nossos apoiadores. São eles que tornam este vídeo viável. Se você quiser saber como você pode se tornar um apoiador, o link para isso está na descrição do vídeo. Tchau, tchau, tchau.